Vamos lá, eu fui para lá, em direção ao pôr do sol, ao nascer do sol, só vamos. É nessa reta aqui que eu tenho que ir, e se tudo der certo, nessa reta aqui que nós vamos, em busca da Stronghold. Estou tenso, peguei tudo que eu precisava, qual é o plano de hoje? Ir para a Stronghold, fazer uma base embaixo da Stronghold, e aí depois a gente vai enfrentar um Ender Dragon. Teoricamente eu preciso de 12, teoricamente eu preciso de 12, para ir o... Ah lá, Stronghold. Eu estava praticamente andando em círculo, isso significa. Stronghold está aqui, e embaixo da Stronghold tem uma vila. Eu vou tentar fazer a cama aqui, cara. Beleza. Agora o que eu preciso aqui? A pá Pegar terra Muita terra Eu vou fazer a escada de terra Até chegar lá em cima Vamos lá Finalmente a nossa batalha contra o Ender Dragon Nós estamos aqui já na beirola do portal Para a gente fazer o portal aqui, invocar e ir para a batalha contra o Ender Dragon Eu estou muito nervoso, muito nervoso Mas tomara que tudo dê certo Eu já tenho uma estratégia mais ou menos bolada para o que eu vou fazer E parte da minha estratégia Tem que fazer isso aqui Eu tenho que fazer com que a hitbox apareça Porque eu não sou um jogador assim tão experiente de Minecraft Então no Java para aparecer Eu boto o F3 mais a letra B E ele aparece a hitbox Isso vai me ajudar muito Vai ver a hitbox Daquele troço roxo que o Ender Dragon E da minha flecha Então vamos lá Eu estou muito nervoso Mas Dorsam por mim Não Não Estou com medo de cair no fogo Ih rapaz Eu estou nervoso Ok Ok Engraçado é que todas as vezes no Java Eu tenho caído nessas plataformas feitas de obsidian E já no outro modo eu caio normal Eu tenho um Meu Deus Beleza Botei um ali Dois Não estou conseguindo pegar nesse Vamos tentar Subir então A minha ideia é ignorar o Ender Dragon por agora E só ir em cima dele Ih Está voando aqui em cima de mim Ai Ah Vou morrer Mentira Ah não Cara Cadê meu Ah está aqui Vamos lá 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 Viu? Por que eu fiz isso aqui? Olha lá, é igual o doido, ó. Isso aqui eu tenho que deixar aqui pra eu me coisar. O que é isso? Nossa, ele deu um rasante ali e destruiu tudo. Olha lá. Caramba, ele tá apelando, cara. Vindo em cima de mim. Boa. Cara, eu peguei uma coisa que as torres são pequenas, tá percebendo, Everton? Tá percebendo que as torres são pequenas? Tá empreendendo. Eu não sei agora se ali eu destruí ou não. Falta... Essa aqui eu não destruí. Destruí. Ó, ele desceu ali, ó. Sai, Nardrago. Ah, eu já destruí. Essa aqui também. Essa aqui também. Eu acho que eu destruí todas. E aí, Perotinha? Não, acabei de começar, Perotinha. Eu acho que foi todas. Essa aqui já foi. Essa aqui já foi. Essa aqui não foi, ó. Essa aqui não foi. Sai, bicho. Atrás de mim. Tem uma ali que não foi. Ali, ó. Meu safe ali tá ali. Sai, sai, sai. Sai, bicho jato. Pega. Ali, ó. Essa aqui não destruiu. Não, Ender Dragon Eu tava quase chegando no topo da torre quando ele me derrubou Não, 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 não Estamos no jogo, jovens Voltamos para o game Aqui, ó Aqui ainda não destruiu É muito alto essa torre, cara Ele é desesperado para vir me derrubar Olha aí, cara Se lascou que eu não morri Nossa, ele não conseguiu chegar no Lá do outro lado Vamos ver se ele vai se curar Eu acho que eu destruí todos os pilares, hein Eu acho que ele não tá se curando Ele tá pegando bastante dinheiro É, eu tô batendo Eu acho que ele não tá se curando, hein A série tá chegando, como o Piratinha falou Dois meses, Piratinha Dois meses de série Peraí, Piratinha Tá, ele tá morrendo Tá morrendo bastante Tenso, mais um pouquinho ele morre Calma Calma Olha esse bicho aqui me batendo, cara. Você vê que a fábrica da Vicky Bolt que eu fiz lá atrás foi por esse momento aqui. Opa. Não parece mais possível isso, não parece mais possível. Conseguimos! Ih, eu tava lá dentro da piscina. Clica com o botão direito no ovo? Clica no ovo. Clica no ovo, eu sei, mas só que se clicar no ovo... Quebra o bloco embaixo, coloca uma tocha aqui. Claro. Tem um que falou que é pra quebrar dois blocos. Eu boto uma tocha aqui. Ah, já vi isso. É isso, gente? Gente... É... Ovo de dragão. Quando eu vim pra cá, eu não fiz o cercado das ovelhas que eu falei que ia fazer, cara. E outra coisa também que eu fiquei muito assim, com o coração apertado, foi que a Liléia veio comigo. Liléia? Mas o seu amor... O amor da vida dela, o Liléu, ficou na vila. Eu tava pensando em voltar pra vila. Ah! Ah, ela... Ah, Liléia! Cadê o Liléu? O Liléu ficou na outra vila. Eu tava pensando em voltar. O sol nasceu pra cá. Então eu tenho que vir pra cá. Se eu for toda a vida nessa direção, tudo indica que eu vou voltar. Eu acho que é aqui. Aqui, filha. Eu cheguei e vou devolver o Liléu e a Liléia. Eles vão poder viver felizes. Peraí, peraí. O que que tá escrito ali? Liléu. Por que que tá só Liléu? A gente tinha escrito Liléu e Liléia. Peraí. Deixa eu... Botar... Não. Isso foi um final feliz. Aeee. Pronto. Agora sim. Promessa e dívida. As ovelhas têm um cercado. Sai, Liléu. Pronto. Olha que coisa bonita. Agora as ovelhas têm um cercado. Eu falei... Toda vez que eu passava aqui, eu falava... Nossa, esse aqui tá feião. Vou construir um cercado pras ovelhas. Agora as ovelhas têm um cercado, viu? Como elas... E cumprir. Pronto. Eu deixei as ovelhas felizes aqui. E... E é isso aí. Não, não tem final feliz melhor do que esse aqui. Deixa eu... Deixa eu... É, gente. Como é que eu procurei um cavalo? Liléu. E... Liléia. Isso... É um final feliz. O Liléu, ele encontrou com a sua amada Liléia no final da história. E viveram felizes para sempre. Massa. O final... Eu não poderia esperar um final melhor pra nossa série. Eu creio que... Tudo deu certo na medida do possível. Apesar dos trancos e barrancos. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deu tudo certo. No final a gente conseguiu concluir uma série assim. Que durou dois meses, mano. Dois meses. Mas foi da hora demais. Obrigado. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Foi da hora demais. Jogar. Até aqui. Ebenezer. Até aqui nos acompanhou o Senhor. Amém. Amém.